Há um fenómeno interessante de inteligência artificial que permite que tu consigas substituir humanos em várias funções. Uma delas, por exemplo, são sentenças judiciais, as mais simples. Isso já é possível, não temos cá, mas já é possível. E é bom porque liberta os juízes das bacatelas e põe-nos focados naquilo que são questões mais complexas. Mas a inteligência artificial vai evoluir para essa complexidade. Aquilo que eu vejo, ou que perspetivo, ou que me obriga a pensar, é se for possível, através da inteligência artificial, tomarmos decisões políticas que sejam mais certas. Isto é, se um computador nos disser onde é que o novo aeroporto deve ficar, e não esta discussão técnica e política, e isso sim pode colocar em causa, ou colocar em causa não, pode alterar profundamente o sistema democrático tal qual o temos e a função dos políticos. O que não é muito diferente agora, com outra roupagem, daquela tese dos anos 90, quando estávamos todos a crescer bastante, alguns países cresciam, de que o fim da história, e portanto a partir de agora era só preciso gerir, portanto tínhamos líderes tecnocratas, porque gostava a gerir, economia de mercado, e eu continuo a acreditar que é o melhor sistema, funciona, e portanto agora basicamente é gerir. É uma nova roupagem disso, e sim, acho que vamos ter pessoas a querer que sejam as máquinas a decidir, porque as máquinas serão supostamente isentas, serão despidas das emoções políticas, etc. Faz-me pensar porque eu gosto da componente humana, do erro, desde o longo, e porque há critérios que não são certos, mas podem ser os critérios que a tua natureza quer a seguir. Por exemplo, se tens dois candidatos para um emprego, e um é ligeiramente melhor do que o outro, mas aquilo que é ligeiramente inferior é abjado-se muito bom, e vem de meio social distinto do teu, e teve que lutar muito mais para conseguir lá chegar, e provavelmente a tua natureza humana pode dizer, eu prefiro, ainda que a máquina me tenha dito que o A é melhor, ir pelo B porque aquilo que eu estou a fazer pode ter consequências sociais mais relevantes. Mas claro, a máquina também pode ser treinada para acomodar estes critérios, não sei. Para dizer que tenho pensado muito nesse assunto, sobre a inteligência artificial a substituir as decisões políticas, porque acho que devemos de lá chegar.